Olá, bom dia! Estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia nesta sexta-feira para a retirada de um cálculo na bexiga. Nós vamos direto a São Paulo. O repórter Dimas Saldi acompanha e traz mais informações para a gente ao vivo. Bom dia, Dimas! Bom dia, Roberto! A cirurgia para a retirada do cálculo da bexiga foi realizada hoje pela manhã aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o boletim médico, o procedimento durou uma hora e meia, não houve intercorrências e o cálculo foi totalmente retirado. Ainda segundo o boletim médico, o presidente está estável, sem febre e sem dor. O procedimento foi minimamente invasivo, feito a laser e com anestesia. O horário de alta aqui do hospital ainda não foi divulgado. A gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, Dimas. Obrigado, então, pelas suas informações. Até mais! O Brasil passa a fazer parte de um grupo de países coordenado pela OMS para acelerar os estudos e permitir o acesso a vacinas contra a Covid-19. É a aliança COVAX. Para isso, foram liberados R$ 2,5 bilhões. As informações com o repórter Glauco de Queiroz. Foi publicada ontem, em edição extra do Diário Oficial, a autorização para o governo federal aderir ao Programa Global de Vacinas contra a Covid-19. O programa, batizado de COVAX Facility, é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde para permitir a compra e distribuição de doses de maneira justa entre os países. Segundo o texto publicado, o Brasil passa a ter acesso a vacinas seguras e eficazes contra a doença. Para garantir o estoque da vacina, o Planalto destinou R$ 2,5 milhões ao Ministério da Saúde. Com esse dinheiro, o país vai garantir um estoque capaz de imunizar 10% da população até o fim do ano que vem, assim que a vacina for liberada. Segundo o governo, esse lote de vacina vai atender o chamado grupo de risco. A adesão não impede que o Brasil faça acordos bilaterais com outros países ou empresas farmacêuticas. Glauco de Queiroz para o governo agora. A Força Nacional atua no combate aos incêndios no Pantanal. Além do efetivo, o Ministério do Meio Ambiente reforçou também, nesta semana, os equipamentos e veículos para ajudar nas ações. O ministro Ricardo Salles esteve em Mato Grosso para acompanhar de perto os trabalhos. Em mais uma viagem de monitoramento do combate ao incêndio no Pantanal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou áreas próximas à cidade de Poconé, no Mato Grosso. Ele também acompanhou o trabalho das equipes do Preve Fogo em solo. Com abafadores, os brigadistas tentavam controlar as chamas. O tempo seco na região e os ventos fortes, somados à ação humana, segundo o ministro, contribuem para que o fogo se espalhe. Nesta semana, o efetivo do governo federal foi reforçado para combater os focos no Pantanal. As Forças Armadas, o Ibama e o ICMBio, nós estamos aqui acompanhando de perto a tropa nossa de Preve Fogo, tanto do Ibama quanto do ICMBio, que foi aumentada ainda mais esta semana. São seis aeronaves Air Tractor jogando água aqui para ajudar a apagar o incêndio, dezenas de viaturas, centenas de brigadistas, num esforço muito grande para ajudar o governo do estado e a população aqui do Pantanal a combater esses incêndios. As ações do governo federal para apagar o fogo e conservar a biodiversidade do Pantanal começaram há mais de um mês na região e se concentram em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Só em setembro, até o dia 23, foram registrados 6.048 focos de incêndio no Pantanal, 3.161 a mais que setembro inteiro do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um trabalho que exige muito preparo e resistência das tropas e dos brigadistas. É bem mais complexo do que me parece, envolve uma logística bem sofisticada, a frente do fogo é uma frente perigosa, tem que ser feita com profissionais, com treinamento. É, e segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve redução no número de queimadas ontem. Foram 37 focos registrados nesta quinta-feira. Na quarta, eram 82. A gente fica por aqui. Essas e outras informações você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!